O Homem Espiritual, volume 2, por Atmani, terceira parte, andando segundo o Espírito, capítulo 9, as leis do Espírito. Os filhos de Deus precisam aprender a reconhecer a consciência que possuem em seu espírito. Essa é a primeira condição para andarmos segundo o Espírito. Se não discernirmos as sensações espirituais, bem como as da alma, não conseguiremos cumprir as exigências do Espírito. Quando sentimos fome, por exemplo, sabemos que precisamos comer. Quando sentimos frio, sabemos que precisamos nos agasalhar. Nossos sentidos expressam as necessidades de nosso ser. Primeiro, precisamos saber o que nossas sensações físicas estão pedindo, para depois satisfazê-las através dos suprimentos materiais. Assim, também é preciso conhecer os vários sentidos espirituais e a maneira de atender a cada um deles. Só depois de compreender o Espírito e o que ocorre nele, é que podemos viver segundo ele. Existem algumas leis do Espírito com as quais todo cristão precisa estar familiarizado. Se não as compreendermos, ou se não atribuirmos a devida importância ao reconhecimento das sensações do Espírito, deixaremos de perceber muito do que ocorre nele. Se não discernirmos essas sensações, não daremos ao Espírito seu devido lugar em nosso viver diário. Portanto, depois de reconhecer as várias funções do homem interior, tais como intuição, comunhão e consciência, precisamos identificar as formas como o Espírito opera que podem nos capacitar a viver por ele. Depois que somos cheios do Espírito Santo, nosso Espírito passa a operar ativamente. Todavia, se desprezarmos essas operações, estaremos incorrendo em perda. Portanto, é imperativo observarmos o modo pelo qual o Espírito costuma operar. O cristão precisa saber mais sobre a operação do seu Espírito do que sobre a atividade da sua mente. Então vejamos uma primeira condição, os pesos do Espírito. Precisamos manter o Espírito numa condição de perfeita liberdade. Ele sempre deve ser luz, como se flutuasse no ar. Somente assim podemos crescer espiritualmente e realizar a obra. O cristão precisa reconhecer o que são os pesos colocados em seu espírito. Muitas vezes, ele se sente oprimido, como se uma carga bem pesada estivesse pressionando seu coração. E não é capaz de descobrir nenhuma razão para a existência desse peso que lhe sobrevém repentinamente. O inimigo usa isso para perturbar o crente espiritual, para roubar-lhe a alegria e a leveza de espírito e impedir que seu espírito opere em harmonia com o Espírito Santo. Se não formos capazes de reconhecer a fonte desse peso e o sentido dessa opressão, não poderemos resolver o problema de pronto. Assim, impedimos que nosso espírito volte logo à normalidade. O crente pode ficar confuso por causa dessa sensação e interpretá-la como algo natural ou ocasional. Por conseguinte, ele tenta ignorá-la, de modo que seu espírito fica inibido. Com frequência, o servo de Deus continua a agir, sem atentar devidamente para esse peso, permitindo que o inimigo engane com seus ardias. Quando o crente carrega esse pesado fardo, muitas vezes ele fica destituído de poder para realizar a obra para a qual Deus lhe designou. Quando o espírito está oprimido, a percepção espiritual se torna bastante enfraquecida. É por isso que Satanás e suas hostes malignas procuram colocar fardo sobre o espírito do crente. Ai dos filhos de Deus! Frequentemente lhes falta a consciência de que esse peso é de origem satânica. E mesmo quando sabem disso, não conseguem resistir a ele. Com esse peso no espírito, o cristão está fadado à derrota. Se de manhã nos defrontamos com ele e não tomamos logo as medidas necessárias, experimentaremos derrota o dia todo. A base de nossa vitória é ter o espírito livre. Para que nosso espírito possa lutar contra o inimigo e manifestar a vida de Deus, ele precisa estar completamente livre de peso. Quando o cristão está opresso, fica privado da capacidade de discernir e naturalmente não consegue ter percepção das orientações de Deus. Sempre que o espírito sofre opressão, a mente fica impedida de operar adequadamente. Tudo fica paralisado ou então funciona mal. É da maior importância resolver imediatamente o problema dessa carga pesada ou opressão do espírito. O crente não deve nunca assumir uma atitude de indiferença para com a questão, pois isso vai lhe causar sofrimento. A carga se tornará cada vez mais pesada e se não for resolvida, passa a fazer parte de sua vida. Com isso, ele começa a achar que tudo que é de cunho espiritual é amargo e azedo, o que por sua vez retarda seu crescimento espiritual. Se não solucionarmos o problema do peso logo de início, na vez seguinte ele virá com mais facilidade. A forma de lidar com essa opressão é parar aquilo que estamos fazendo e nos opormos a ela com nossa vontade e resistir-lhe exercitando o espírito. Algumas vezes temos de lutar contra esse peso pronunciando palavras audíveis. Em outras, porém, devemos resistir em oração com o poder do nosso espírito. É indispensável também procurar corrigir a causa dessa opressão. Enquanto não a removermos, a carga opressiva vai permanecer. Além de resistirmos à obra do inimigo, precisamos também saber a causa dela. Se o conseguirmos, reconquistaremos o terreno que antes havíamos entregado ao maligno. Quem tiver a capacidade de discernimento verá que o inimigo ganhou o terreno para colocar sobre ele uma carga tão pesada porque, em algum momento, ele deixou de cooperar com Deus. Então, precisa recuperar esse terreno perdido. Se resistirmos ao inimigo, descobrindo a causa de suas manobras, ele fugirá. Observemos ainda um segundo fato, o bloqueio do espírito. O espírito precisa da alma e do corpo para se expressar. Ele é como uma dona de casa que tem um mordomo e uma empregada trabalhando para ela, para realizar a sua vontade. Podemos compará-lo também a uma corrente elétrica que precisa da resistência de uma lâmpada para manifestar a luz. Se a alma e o corpo perderem a normalidade, devido a algum ataque do inimigo, o espírito ficará aprisionado e sem nenhum meio de expressão. O adversário conhece aquilo de que o espírito precisa e, por isso, frequentemente atua contra a alma e o corpo do crente. Quando esses elementos deixam de operar adequadamente, o espírito fica despojado dos seus meios de expressão, perdendo assim sua posição de comando. Durante esse período, a mente pode ficar confusa, as emoções perturbadas, a vontade fatigada e impotente para governar ativamente todo ser. Ou então, o corpo fica em extremo cansaço e temporariamente preguiçoso. Devemos resistir prontamente a esses sintomas. Se não o fizermos, nosso espírito ficará bloqueado, deixando-nos sem condições de combater ativamente o inimigo e de manter nossa base de vitória. Tão logo o espírito do crente fica bloqueado, este perde sua vitalidade. Parece ficar tímido, procura esconder-se e raramente atua em público. prefere manter-se em segundo plano, não querendo ser visto. Talvez imagine ter descoberto algo por si mesmo, sem perceber que seu espírito, na verdade, está bloqueado. Parece desinteressado na leitura da Bíblia e não tem palavras para orar. Sempre que relembra sua obra e sua experiência passada, elas lhes parecem sem sentido e, às vezes, até motivo de riso. Não tem poder para pregar como dando a impressão de que o faz mecanicamente. Se ele permitir que esse bloqueio do espírito se prolongue, o inimigo o atacará ainda mais severamente. Se Deus não interferisse devido às suas orações ou às de outras pessoas, o crente seria sufocado espiritualmente. Por falta de conhecimento, ele pode simplesmente ficar surpreso e, assim, tomar a atitude de desistir, que, aliás, é a reação mais comum. Nenhuma experiência ou sensação espiritual acontece sem causa. Por isso, devemos realmente examinar com cuidado tudo aquilo que sentimos, não permitindo que nenhum peso permaneça sobre nós. Satanás tenta aprisionar o espírito num quarto escuro para que a alma fique sem a direção dele. Contudo, assim que esse bloqueio é removido, o crente pode novamente respirar com facilidade, restaurando-se sua vivacidade normal. Sempre que um filho de Deus estiver cercado, é vital que sua vontade se manifeste através de expressões altíveis contra o inimigo. ele deve levantar a voz para proclamar a vida da cruz e a derrota do adversário. É preciso resistir firmemente à obra do maligno, tanto na alma quanto no corpo. Depois dessa proclamação, o crente deve empregar sua vontade ativamente para resistir ao bloqueio. A oração é um meio pelo qual operamos a abertura do espírito. entretanto, devido à situação que descrevemos, é preciso orar em voz alta. A melhor medida que o crente pode tomar é clamar pelo nome vitorioso do Senhor Jesus em todas as arremetidas do inimigo. Além de orar, é preciso exercitar o espírito a fim de romper o bloqueio e assim alcançar a liberdade. Terceira lei, o envenenamento do espírito. Nosso espírito pode ser envenenado pelo maligno. Referimos-nos a dardos inflamados do inimigo dirigidos diretamente contra ele. O inimigo lança em nosso espírito tristeza, mágoa, angústia, aflição e abatimento. O objetivo dele é produzir em nós um espírito atribulado, como lemos em 1 Samuel capítulo 1 versículo 15. E um espírito abatido, quem o pode suportar? Como temos a interrogação em Provérbios capítulo 18 versículo 14. É por demais perigoso para qualquer ser humano aceitar sem resistência ou questionamento qualquer tristeza que lhe sobrevenha e achar sem a menor sombra de dúvida que se trata de um sentimento seu. Quem ate assim não examinou a origem dessa tristeza nem ofereceu nenhuma resistência. Precisamos ter sempre em mente que jamais devemos aceitar com facilidade nenhum pensamento ou sentimento. se desejamos viver no espírito temos de ser vigilantes em tudo examinando de um modo todo especial a origem de todas as ideias e sensações que nos ocorrem. Às vezes Satanás nos leva a endurecer o espírito que se pode tornar obstinado intransigente acanhado e egoísta. Nessas condições o espírito não pode cooperar com Deus e tampouco fazer a vontade dele. E assim o crente se descuida do seu amor cristão. Deixa de lado todo o sentimento terno compassível e amável para com os outros. Depois que ele perde a bondade que vem do Senhor e cria um muro de proteção ao seu redor o espírito santo não pode usá-lo com poder. Muitas vezes o inimigo induz os cristãos a nutrirem um espírito de rancor algo que de fato é muito comum entre os filhos de Deus. Provavelmente o declínio espiritual que muitos experimentam na maioria das vezes pode ser causado por isso. Tanto a amargura como a inimizade e o espírito de crítica infligem um sério golpe severo na vida espiritual. Se os crentes não conseguirem ver que obviamente essa atitude provém do inimigo e não deles mesmos jamais ficarão libertos do espírito de ódio. Outras vezes Satanás leva o espírito dos filhos de Deus a tornar-se pequeno e confinado. Ela engana esses cristãos afastando-os dos outros e fixando linhas divisórias. Aquele que não consegue ver a igreja como um corpo irá devotar-se apenas ao seu pequeno grupo. Isso demonstra que seu espírito já está limitado. O que é espiritual todavia não considera as coisas de Deus como sendo suas mas ama toda a igreja. Quando o espírito do crente está aberto o rio da vida transborda nele. Se ele se fecha impede a obra de Deus e diminui sua própria utilidade. O espírito que não é suficiente magnâmino para aceitar no coração todos os filhos de Deus demonstra que já foi envenenado. Frequentemente Satanás inocula orgulho no espírito do crente provocando nele uma atitude de arrogância e vaidade. Ele o leva a se enxergar como alguém de muito destaque indispensável na obra de Deus. Tal espírito constitui uma das maiores causas da queda dos crentes. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Isso lemos em Provérbios capítulo 16 versículo 18. São esses os principais venenos com os quais o maligno contamina o espírito do crente. Se não lhe fizermos uma oposição imediata eles logo se tornam as obras da carne da qual lemos em Gálatas capítulo 5 versículo 19. Eles começam como venenos de Satanás. Entretanto eles podem se transformar em pecados da carne se o cristão os aceitar ainda que inconscientemente e não resistir a eles. se não combatermos o veneno ainda no espírito ele se tornará imediatamente um pecado do espírito que é mais grave que qualquer outro. Certa vez Tiago e João disseram com voz de trovão Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu Vós não sabeis de que espírito sois isso lemos em Lucas capítulo 9 versículos 54 e 55 é essencial sabermos de que espírito somos muitas vezes deixamos de perceber que nosso espírito é vítima de uma instigação do inimigo e se ele estiver errado tudo mais o estará com base nessa experiência desses dois discípulos observamos que um espírito maligno pode facilmente se manifestar através de palavras que pronunciamos às vezes as palavras em si podem não revelar tanto a presença do espírito quanto o tom com que as pronunciamos elas podem até estar corretas mas o tom errado para termos vitória espiritual precisamos vigiar até mesmo o tom das nossas palavras assim que o espírito maligno toca nosso espírito nossa voz perde a suavidade uma frase áspera dura e ferina não vem do espírito santo ela revela que aquele que a profere já foi envenenado por satanás como é que costumamos falar somos capazes de nos referir aos outros sem nenhum toque de condenação é possível até que o que dizemos seja verdade mas por trás das palavras e apesar de serem verdades pode haver um espírito de crítica de condenação de ira ou de inveja por por devemos falar a verdade em amor só estamos em condições de declarar uma verdade se nosso espírito for puro e manso se porém abrigarmos um espírito de condenação por certo cometemos pecado o pecado não é apenas uma ação mas também uma condição quase sempre o que importa é o que está por trás das coisas quantas vezes pecamos errando contra Deus ou contra os homens porque em nós se oculta um espírito infiel relutante e rancoroso devemos manter o espírito manso e brando ele deve ser sempre puro e limpo será que entendemos que é pecado ter esse espírito errado será que sabemos quando o inimigo ataca nosso espírito e quando ele está envenenado vamos admitir que sabemos será que seremos suficientemente humildes para nos desvencilhar desse pecado assim que notarmos que nossa voz se tornou áspera devemos parar de falar instantaneamente sem a menor hesitação devemos nos voltar para nós mesmos e dizer quero falar com um espírito puro quero resistir ao inimigo se relutarmos em dizer aos nossos irmãos eu estou errado nosso espírito continuará preso em seu pecado o crente precisa aprender a evitar que o inimigo venha instigar seu espírito deve aprender também a mantê-lo brando e manso em situações normais o povo de Deus deve logo tomar o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno isso significa que devemos prontamente exercitar uma fé viva no fato de que Deus nos protege e resistir ao ataque do inimigo a fé é o nosso escudo e não uma ferramenta com a qual removemos algo é uma arma para apagar os dardos inflamados e não para atirá-los depois que penetraram em nós se porém alguém for ferido por um desses dardos deve logo eliminar sua causa deve manter uma atitude de oposição ao diabo resistindo de imediato a qualquer elemento que venha de satanás e orar pedindo a purificação observemos um quarto fato o afundamento do espírito o afundamento ou submissão do espírito é causado principalmente pela atitude do cristão de se voltar para si mesmo esse problema pode ser provocado por uma atitude de possessividade para com as experiências que ele tenha tido por uma intromissão do poder das trevas ou por um egocentrismo na oração e na adoração quando o espírito se inclina para o interior e não para o exterior o poder de deus deixa de operar nele e a alma logo envolve por vezes a submersão do espírito na alma é ocasionada por um engano do maligno que produz no crente sensações físicas e também experiências maravilhosas e variadas e ele não percebe que é o inimigo que está por trás de tais experiências acredita que elas provém de deus desse modo inconscientemente passa a habitar no mundo sensorial onde o espírito se afunda na alma o crente pode ser alvo ainda de outro engano seu espírito se afunda na alma porque ele não compreende a posição de Cristo o espírito santo habita em nosso espírito para manifestar a nós o Cristo entronizado os livros de atos efésios e hebreus falam claramente sobre a posição de Cristo no céu hoje nosso espírito acha-se unido ao Cristo celestial contudo por falta de conhecimento o cristão tende a olhar para dentro de si buscando encontrar o Senhor aí ele deseja unir-se ao Cristo que está nele com isso seu espírito não pode subir acima das nuvens o resultado é que ele fica opresso e cai sob o domínio da alma tudo isso leva o servo de Deus a querer viver guiado por seus sentimentos e não pelo espírito ele precisa saber que antes de ele se tornar espiritual e realmente andar segundo o espírito o inimigo não recorria a imitações entretanto depois que ele experimenta o derramamento do poder do espírito santo em seu espírito passa a defrontar -se com um novo mundo que nunca conhecera antes e é exatamente aí que reside a razão para ele ficar atento é que o inimigo vai atuar no sentido de induzi-lo a parar de andar no espírito se conseguir o crente sofrerá uma grande perda a tática que o adversário emprega é enganá-lo por meio dos sentimentos da alma e do corpo levando-o a pensar que se trata de experiências espirituais muitos dos que entram na vida espiritual sofrem derrotas por não conhecerem as leis que a regem o inimigo provoca todo tipo de sensação física e experiência sobrenatural no interior do crente se este se apoiar nesses fenômenos sobrenaturais ou em outros eventos sensacionais que procedem do exterior acabará obstruindo sua vida espiritual passará a viver pela alma ou pelo corpo que são elementos exteriores desse modo seu espírito não terá poder para cooperar com deus naturalmente a alma e o corpo se sobressaem reassumindo o comando que haviam perdido e o espírito se afunda completamente enquanto o espírito estiver afundado os sentidos dele ficam inoperantes quando isso acontece muitos cristãos espirituais tem a sensação de que perderam o espírito a alma e o corpo assumem uma posição tão forte que todo ser pode viver guiado pelas sensações deles assim os órgãos sensoriais tomam o lugar da operação do espírito a voz dele fica sufocada debaixo das fortes sensações da alma e do corpo por fim a vida e obras espirituais desaparecem por completo se isso perdurar por muito tempo podemos dizer que na verdade o crente sofreu uma terrível queda talvez até esteja possuído por um espírito maligno portanto devemos renunciar a tudo aquilo que pode diminuir a consciência espiritual devemos evitar o riso extravagante o choro amargo e qualquer outra explosão extrema de emoção física é preciso manter o corpo em perfeita calma devemos rejeitar as sensações desordenadas naturais ou sobrenaturais pois elas induzem a mente a seguir o corpo e não o espírito jamais podemos permitir que algo nos impeça de captar a voz do espírito que é leve e suave quando o espírito começa a afundar a alma o cerca obrigando a obedecer ele por isso o crente deve aprender a manter seu espírito fluindo continuamente jamais permitindo que ele fique estagnado se o espírito não sair para atacar Satanás este inexoravelmente vai atacá-lo no objetivo de afundá-lo só quando nosso espírito está operando é que o espírito santo faz fluir sua vida por meio dele quando um crente se volta para si mesmo fazendo com que seu espírito afunde o abundante fluir do espírito divino para imediatamente ele usa o espírito do crente como seu veículo para operar nele a vida de Deus o cristão precisa procurar descobrir o que provoca o afundamento do seu espírito para poder restaurá-lo ao seu estado original tão logo ele descubra um ponto falho pelo qual está perdendo seu poder deve procurar reparar a situação imediatamente vejamos a quinta lei do espírito os fardos do espírito o fardo é diferente do peso opressivo que procede de satanás e tem o propósito de esmagar o crente e fazê-lo sofrer o fardo procede de Deus que deseja manifestar sua vontade ao crente a fim de levá-lo a cooperar com ele o peso no espírito tem um único objetivo oprimir não serve portanto a nenhum outro propósito e não produz nenhum fruto já o fardo do espírito provém de Deus para seus filhos com a finalidade de chamá-los ao trabalho a oração ou a pregação trata-se de um encargo que tem um propósito definido um motivo certo e traz um proveito espiritual precisamos aprender a distinguir o que é fardo do espírito do que é peso satanás jamais dá um fardo a um cristão ele apenas envolve seu espírito oprimindo com uma carga pesada essa carga amarra o espírito do crente e impede sua mente de funcionar quem recebe um fardo ou encargo da parte de Deus simplesmente o carrega quem está opresso por satanás sente seu ser completamente aprisionado quando o poder das trevas toca um crente no mesmo instante ele perde a liberdade já com o fardo dado por Deus acontece justamente o contrário por ser muito grande mas não a ponto de sufocar a oração qualquer fardo vindo de Deus jamais fará com que o crente perca a liberdade de orar já o peso que vem do inimigo e se sobrepõe ao espírito do crente invariavelmente tolhe essa liberdade o fardo vindo de Deus se desfaz assim que oramos já a opressão do inimigo só cessa depois que lutamos e resistimos em oração o peso no espírito penetra no crente de forma sutil ao passo que o fardo resulta de uma operação de Deus em nosso espírito o peso é opressivo e provoca a sensação de tormento já o fardo do espírito nos traz alegria naturalmente a carne não o vê assim pois nos conclama andar com Deus veja em Mateus capítulo 11 versículo 30 o fardo só se torna incômodo quando lhe fazemos resistência e não atendemos ao que ele determina todo serviço cristão verdadeiro começa com um fardo ou inquietação no espírito naturalmente se não temos nenhuma inquietação no espírito precisamos exercitar a mente quando Deus deseja que façamos algo e falemos a alguém ou oremos primeiro nos comunica um fardo se estivermos familiarizado com as leis do espírito não vamos continuar desinteressados ocupados com aquilo que fazemos no momento pois assim a sensação do fardo aumentará temos de ficar atentos a ele e continuar assim até não o sentirmos mais imediatamente devemos largar tudo para procurar descobrir o que ele significa assim que descobrimos o que Deus quer que façamos devemos entrar logo em ação tão logo realizemos a tarefa solicitada o fardo se desfaz para que nosso espírito receba algum encargo de Deus é preciso que ele esteja continuamente livre e desimpedido só um espírito sem impedimento pode captar o toque do espírito santo se ele estiver cheio de preocupações já perdeu sua cuidade intuitiva e não pode ser um bom instrumento se o crente estiver incapacitado de atuar em conformidade com o fardo que Deus lhe comunica ele se sente dolorosamente pesado por muitos dias e durante este período não há possibilidade de Deus o comissionar para realizar um novo serviço por isso é absolutamente necessário que examinemos o sentido de cada fardo em oração com o auxílio do espírito santo e o exercício da mente muitas vezes esse fardo que vem ao nosso espírito é uma ordem para orar como lemos em Colossenses capítulo 4 versículo 12 na realidade só podemos orar de acordo com a medida de nosso fardo se orarmos além do que o fardo solicita não obteremos fruto pois nesse caso a oração estará sendo originada em nossa mente contudo se temos em nosso espírito o fardo de orar só podemos ficar aliviados orando sempre que Deus nos inquieta com algum encargo como a oração a pregação da palavra ou qualquer outro serviço essa inquietação só diminui depois que o realizamos somente quando temos um fardo de oração no espírito é que estamos capacitados para orar no espírito santo com gemidos profundos que não conseguimos expressar em palavras quando nosso espírito se acha inquieto com o fardo de oração só poderemos liberá-lo dessa incumbência orando assim que o fazemos o fardo se desfaz por vezes temos grande acúmulo de fardos de oração nesse caso sentimos dificuldades para começar a orar entretanto à medida que vamos orando e quanto mais oramos mais nosso espírito responde com amém devemos nos esforçar ao máximo para ir liberando por meio da oração os fardos que há em nosso espírito até que todos eles se desfaçam quanto mais vida liberarmos através da oração mais felizes nos sentiremos contudo existe uma tentação que nos sobrevém com frequência parar de orar antes de o fardo se desfazer é que assim que começamos a sentir o espírito leve julgamos que Deus já atendeu a nossa oração não percebendo que estamos apenas iniciando a obra espiritual se nesse momento pararmos de orar e nos voltarmos para outros interesses a obra espiritual sofrerá uma grande perda não devemos jamais pensar que trabalho espiritual é só aquilo que traz alegria e júbilo assim pensaremos que um fardo vai privar nos de fazer aquilo que consideramos como obra espiritual é digno de pena aquele que desconhece que seja o verdadeiro esforço espiritual de um fardo do espírito o crente que se dispõe a sofrer por amor a Deus e ao próximo não vive para si mesmo quem busca diariamente satisfações carnais e tem receio de levar cargas para Deus e para a igreja está vivendo para si mesmo portanto se Deus nos der um fardo não precisamos achar que estamos em pecado satanás ficará extremamente satisfeito se pensarmos isso pois não o atacaremos vamos interpretar corretamente essas experiências e não demos atenção a satanás se dermos ele nos acusará e atormentará ainda mais a verdadeira obra espiritual agride satanás e produz dores de parto nos crentes jamais devemos considerar esse serviço como algo festivo é que para realizá-lo temos de entregar o ego a morte completamente é por isso que nenhum cristão da alma é capaz de envolver-se no verdadeiro serviço espiritual quem quer desfrutar prazeres sensoriais todo dia não dá evidência de espiritualidade os verdadeiramente espirituais são os que caminham olhando para Deus e desprezam os próprios sentimentos quando um crente tem um fardo e entra em luta com o inimigo sempre deseja estar só afastado de toda comunicação humana para se concentrar na batalha espiritual e só depois de terminar o combate é que ele poderá mostrar um rosto tranquilo um cristão espiritual deve aceitar qualquer fardo que o senhor coloque em seu espírito precisamos conhecer as leis do espírito e também a maneira como devemos cooperar com Deus se as desconhecermos poderemos prolongar indevidamente o fardo sofrendo prejuízo ou então perdendo a oportunidade de trabalhar com Deus sempre que recebermos um fardo no espírito precisamos logo saber em oração o que Deus deseja que façamos se formos chamados para guerrear vamos a guerra se formos chamados para pregar o evangelho preguemos se formos chamados para orar oremos procuremos aprender a trabalhar junto com Deus e que o velho fardo passe e venha um novo vamos ao sexto fato acerca do espírito a maré baixa do espírito a vida e o poder de Deus em nosso espírito podem retroceder como uma maré sabemos que os crentes da alma costumam achar que sua vida espiritual está na maré alta quando sentem a presença de Deus e que está na maré baixa quando se sentem abatidos e ressequidos espiritualmente contudo isso são apenas sentimentos que não representam a realidade da vida espiritual entretanto é fato que a vida espiritual experimenta fases de declínio mas que na verdade são bem diferentes de qualquer sensação da alma depois que o crente é cheio com o espírito santo ele avança muito bem durante certo período mas depois observa um retrocesso em sua vida espiritual que ocorre de forma gradual e não repentina a diferença entre o declínio sensorial e o espiritual é que o primeiro é sempre repentino enquanto que o último é gradual o crente pode tomar consciência de que a vida e o poder de Deus que ele recebeu estão diminuindo gradativamente com isso ele pode perder a alegria a paz e o poder que o espírito deve manter a cada dia ele vai se tornando mais fraco aí então parece perder o gosto pela comunhão com Deus a leitura da bíblia deixa de ter sentido raramente sente o coração tocado por alguma mensagem ou versículo especial quando sente além do mais sua oração se torna seca e monótona como se não tivesse sentido nem expressão seu testemunho parece forçado e hesitante sem o transbordamento de antes em outras palavras sua vida espiritual já não é vibrante forte animada e feliz como anteriormente parece que tudo retrocedeu a maré tem enchente e vazante será que a vida e o poder de deus em nosso espírito podem também ser caracterizados por esse fenômeno de modo nenhum a vida de deus não conhece nada que se possa comparar a uma vazante ela flui sempre não sobe e desce como a maré antes é como um rio sempre fluindo e com água viva como lemos em joão capítulo 7 versículo 38 em hipótese nenhuma a vida de deus em nós é como a maré que baixa em determinadas horas a fonte da nossa vida interior está em deus em quem não há variação nem sombra de mudança como lemos em tiago capítulo 1 versículo 17 desse modo a vida de nosso espírito deve fluir como um reu incessantemente até transbordar portanto se alguém perceber que sua vida está retrocedendo deve entender que ela não diminui apenas deixa de fluir deve saber também que não é necessário sofrer esse esvaziamento o crente jamais deve permitir que satanás o engane levando a crer que é impossível que alguém possa estar ainda no corpo terreno permanentemente cheio da vida de deus a vida divina em nós é como um rio de água viva se não for obstruído fluirá ininterruptamente o cristão pode experimentar uma vida que flua sempre a maré baixa não apenas é desnecessária mas algo anormal também desse modo a questão que temos diante de nós não é como fazer a maré da vida espiritual subir novamente mas sim como fazer com que ela flua a fonte da vida embora esteja bloqueada continua dentro do crente não há nada errado com a entrada a saída que está obstruída a água da vida não flui porque a corrente não encontra passagem se a saída for desobstruída a água da vida fluirá incessantemente portanto que o filho de Deus precisa não é de mais vida e sim de mais do fluir dessa vida logo que o filho de Deus sentir um declínio em sua vida espiritual ele precisa reconhecer que deve estar existindo algum impedimento satanás vai acusá-lo dizendo que ele transgrediu espiritualmente outros vão achar que ele perdeu o poder e o próprio crente vai pensar que cometeu algum pecado grave e todos esses fatores podem estar ocorrendo sim mas não é só isso na realidade essa situação ocorre em grande parte por não sabermos cooperar com deus satisfazendo as condições que ele estabelece para que hajam fluir incessante essa falta de discernimento é um fator importante portanto crente deve orar e meditar acerca do problema sondando a situação procurando as causas do que está acontecendo deve aspirar em deus pedindo ao espírito que lhe revele as razões da situação e assim ele deve tentar descobrir onde errou com relação as condições para o permanente fluir da vida o crente deve confessar que retrocedeu o que é muito importante também se esforçar para descobrir a causa desse retrocesso embora não deva confiar nem no parecer de satanás nem no dos outros nem no seu mesmo assim é bom examiná-los pois algumas vezes tem alguma base depois de descobrir a causa precisa resolvê-la sem demora enquanto não remover o obstáculo de maneira adequada a vida não fluirá a cada maré baixa que temos na vida espiritual precisamos recomeçar imediatamente remover sua causa através da oração da meditação e do exame precisamos conhecer a lei que rege o fluir da vida de de deus e rejeitar cada ataque do inimigo aí então a vida fluirá novamente mais forte do que antes atravessando as fortalezas do inimigo vejamos ainda uma sétima condição no espírito a irresponsabilidade do espírito podemos comparar o espírito do homem a uma lâmpada elétrica quando se acha em contato com o espírito santo ele brilha se porém for desligado mergulha nas trevas o espírito do homem é a lâmpada do senhor isso lemos em provérbios capítulo 20 versículo 27 o propósito de deus é encher de luz o espírito humano todavia o espírito do crente algumas vezes fiquem trevas porque é que isso acontece porque ele perdeu o contato com o espírito santo para sabermos se o espírito de alguém está ligado ao espírito santo precisamos só observar se ele está brilhando dissemos anteriormente que o espírito de deus habita no homem e que este coopera com ele através do seu espírito se o espírito do crente não estiver em sua condição terá toda sua luz parecendo estar desligado do espírito santo por isso é muito importante mantermos o espírito em condições perfeitas e tranquilas a fim de que possa cooperar com o espírito santo se ele sofrer perturbação interna automaticamente perderá capacidade de cooperar com o espírito mergulhando nas trevas ora com esses problemas o espírito não cumpre seu dever de cooperar com o espírito santo enquanto perdurar essa situação será impossível obter a vitória imaginemos que alguém ao levantar pela manhã sinta-se como se estivesse perdido o espírito o inimigo talvez o induza a pensar que isso se deve por exemplo a uma fraqueza física provocada por um excesso de trabalho do dia anterior se ele aceitar sem questionar essa insinuação do diabo e permitir que seu espírito pare de cooperar com o espírito santo nesse dia ele ficará despojado de toda capacidade de repelir as tentações e de realizar o serviço cristão o que ele deve fazer é procurar descobrir a verdadeira causa imediatamente é que o espírito precisa estar suficientemente forte e ativo para comandar o corpo e não ser afetado por ele de maneira negativa o crente precisa reconhecer que seu espírito que foi atacado pelo inimigo parou de operar então precisa buscar a restauração imediata se não o fizer sofrerá derrota assim que tiver de se defrontar com alguém no caso de nosso espírito estar nesse estado pela manhã jamais devemos permitir que isso continue até ao meio dia esse estado fatalmente leva a derrota assim que o crente perceber que seu espírito parou de cooperar com Deus ele deve se opor sem demora a todas as obras do inimigo e também as causas delas se o problema for simplesmente um ataque do adversário assim que ele resistir o espírito recuperará a liberdade todavia se há justificativa para o ataque isto é se o crente cedeu terreno ao inimigo aí então precisa descobrir o motivo disso e resolver a questão geralmente essas causas se acham relacionadas com a experiência passada do indivíduo o crente deve orar a respeito de vários aspectos de sua vida tais como seu ambiente sua família parentes amigos trabalho e assim por diante se o espírito se sentir liberto depois de orar por determinado assunto isso significa que a causa do ataque do inimigo era ele tão logo a questão é resolvida o espírito do crente fica liberado e suas funções reestabelecidas algumas vezes porém o espírito para de cooperar porque o cristão afrouxou as rédeas permitindo que ele saísse do seu curso todavia devemos observar com base na palavra que o espírito do profeta se acha sujeito ao profeta como como lemos em 1 cor 14 32 e ai dos profetas loucos que seguem o próprio espírito que lemos em ezequiel cap 13 3 é extremamente importante que o crente controle seu espírito pelo exercício da vontade deve fazer isso para que ele não vá para os extremos mas se mantenha em cooperação com Deus o espírito do homem pode tornar-se rebelde é por isso que a bíblia fala sobre altivez de espírito em provérbios capítulo 16 versículo 18 se não exercermos domínio sobre nosso espírito tornando-o submisso ao espírito santo ele pode passar a agir independentemente do espírito de Deus semelhantemente devemos vigiar para que nosso espírito não se afaste de Deus perdendo sua comunhão tranquila com ele e tornando-se incapaz de cooperar com o altíssimo há casos em que o espírito para de cooperar devido a sua dureza para Deus expressar sua mente ele exige um espírito manso eterno quando este se torna duro e insubmisso a operação do espírito santo fica prejudicada só quando o espírito se acha submisso ele pode cumprir aquilo que o espírito divino determina veio todo homem cujo espírito impeliu isso lemos em êxodo capítulo 35 versículo 21 devemos submeter nos ao senhor logo ao primeiro sinal nosso espírito precisa ser extremamente sensível para ser capaz de detectar a voz mansa e suave de Deus e atender ele imediatamente com o espírito endurecido o crente não conseguirá realizar a vontade divina nem será capaz de ouvir a voz do espírito santo em seu espírito portanto nosso espírito precisa manter-se sempre no estado de submissão e flexibilidade para que possa seguir sempre a delicada palpitação que ocorre nele foi isso que o apóstolo quis dizer quando escreveu não apagueis o espírito que lemos em 1 tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 devemos atentar cuidadosamente para toda palavra todo movimento e todo sentimento que ocorrer em nosso homem interior agindo assim estaremos contribuindo para que nossa consciência espiritual se torne aguçada e Deus poderá revelar na sua vontade quem deseja viver por seu espírito precisa aprender a reconhecer quando ele se encontra irresponsável e incapaz de cooperar com o espírito santo e também determinar o motivo disso precisa também proteger cuidadosamente seu espírito de todas as perturbações do inimigo e de sua própria vida egocêntrica além disso deve dar-lhe condições de desfrutar de uma comunhão pacífica com Deus ainda como um oitavo ponto vejamos as condições do espírito vamos resumir o crente que deseja viver pelo espírito precisa conhecer as leis que o regem se não permanecer vigilante e seu espírito perder a cooperação com Deus sem dúvida nenhuma ele caiu uma das leis mais importantes é discernir a condição em que se encontra o seu homem interior ela engloba tudo que discutimos neste capítulo o crente precisa saber qual é a condição normal do espírito é ele que deve ter autoridade sobre nosso corpo e nossa alma ocupando a posição mais elevada em nosso ser e detendo maior poder portanto precisamos saber se estamos nessa condição caso o espírito tenha perdido essa posição normal o crente precisa verificar também se isso se deu em decorrência de um combate ou por uma influência do ambiente as condições em que o espírito costuma se encontrar podem classificar-se geralmente em quatro tipos letra a o espírito está oprimido e portanto em declínio letra b o espírito está sob compulsão e por isso é forçado a agir desordenadamente letra c o espírito encontra-se impuro como lemos em segunda coríntios capítulo 7 versículo 1 por ter dado lugar ao pecado e letra d o espírito está tranquilo e firme e nesse caso ocupa a posição certa todo todo crente precisa conhecer pelo menos essas quatro condições precisa saber também como deve proceder em cada uma delas se for necessário muitas vezes por causa de seu próprio descuido com relação a ataques do inimigo o espírito do crente afunda e é colocado de lado durante esse tempo ele parece ter perdido sua posição celestial com seu brilho e sua vitória peculiares passando a sentir-se frio e seco havendo tristeza em seu espírito ou por alguma outra razão o homem interior fica prostrado privando-se da alegria de pairar acima de tudo quando o espírito sofre uma opressão desse tipo cai para um nível abaixo do normal em outras ocasiões ele pode ser compelido a operar descontroladamente por vezes uma pessoa fica tão estimulada por sua alma que seu espírito passa a sofrer compulsão perdendo assim a sua tranquilidade se o crente se entregar a atividades humanas ele pode desenvolver um espírito indisciplinado excesso de riso bem como outras ações podem levar o espírito a se tornar incontrolável uma guerra prolongada com o inimigo pode provocar uma super atividade do espírito o espírito pode ficar tão ativo que não consegue mais parar o inimigo pode também injetar nele uma alegria estranha ou outros sentimentos induzindo-o a ir além do que determina sua mente ou sua vontade e que seria o certo e aconselhável sempre que alguém se mostra incapaz de controlar seu espírito inevitavelmente se está expondo a derrota há outras vezes em que o espírito nem se abate nem se eleva demais simplesmente está maculado isso ocorre por causa de dureza ou de insubmissão ou ainda de pecados como orgulho o ciúme e outros pode ser também que ele esteja misturado com certas funções da alma como por exemplo a afeição natural o sentimento e o pensamento o espírito precisa purificar-se de toda contaminação como lemos em 2 coríntios capítulo 7 versículo 1 e em 1 joão capítulo 1 versículo 9 o crente que deseja viver segundo o espírito precisa discernir exatamente qual é a condição dele precisa ver se ele está no seu devido lugar isto é em estado de quietude se está afundado se está muito elevado ou se apenas está maculado se for preciso ele deve aprender a erguer seu espírito oprimido para que ele alcance o padrão estabelecido pelo espírito santo deve aprender ainda exercitar a vontade no sentido de evitar que o espírito se torne demasiadamente ativo se isso tiver acontecido precisa agir para que ele volte à normalidade deve aprender também a purificar o espírito maculado a fim de novamente poder operar junto com Deus amém br abe abe e abe Amém.